OMS afirma que notas de dinheiro podem espalhar o coronavírus. Dessa forma, o Banco da Inglaterra reconheceu que a superfície das notas podem esconder vírus, germes e bactérias, inclusive o Covid-19, contaminando milhares de pessoas. China, epicentro do coronavírus, começou a desinfetar e isolar as notas usadas como parte de seus esforços para impedir a propagação do vírus. A Coreia do Sul, hoje o país com o maior número de casos fora da China, também está limpando as notas. Vou ensinar uma técnica rápida e prática para matar vírus e bactérias desinfetando as notas para evitar a contaminação. Para ionizar as suas notas, você vai forrar a mesa com um pano. Espalhar as notas sobre o pano, uma do ladinho da outra. Logo em seguida, você forra com um outro pano por cima delas. Com o ferro quente acima de 160 graus, vá passando sobre as notas. O ferro tem que estar bem quente, acima de 160 graus. Já que o vírus não resiste a altas temperaturas. Logo em seguida, vire suas notas. Cubras. E volte a passar novamente com o ferro. Assim, você terá certeza que a alta temperatura passou por todas elas matando o vírus. Assim, vai matar o vírus que transmite o coronavírus e suas cedras estarão higienizadas níveis da contaminação. E suas notas estarão perfeitamente higienizadas. Este foi o vídeo. Curtam e compartilhem o vídeo para ajudar muito mais pessoas. E até o próximo vídeo.